Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Érica nós damos aulas particulares, individuais e personalizadas de inglês por Skype ou WhatsApp, focadas em conversação, a preços acessíveis e para todos os níveis. E vamos agora para a dica de inglês de hoje. Você conhece os road idioms? Pois hoje nós vamos aprender algumas expressões idiomáticas que têm a ver com roads ou estradas. So now, listen and repeat. The end of the road. The end of the road. O final de uma situação. Depois que ele descobriu que ela tinha mentido, foi o fim de seu relacionamento. After he found out that she'd been lying, it was the end of the road for their relationship. After he found out that she'd been lying, it was the end of the road for their relationship. Let's get this show on the road. Vamos começar essa atividade ou essa viagem. Nós temos menos de duas horas para preparar essa sala para a festa. Então, vamos começar logo. Algo que está no futuro. Eu não quero me casar agora, mas no futuro eu irei me casar. I don't want to get married now, but down the road I will get married. I don't want to get married now, but down the road I will get married. Hit the road. Ir embora, sair de casa. É melhor nós irmos embora antes que o trânsito piore. We better hit the road before the traffic gets even worse. We better hit the road before the traffic gets even worse. Agora faça uma frase com um desses road idioms e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Transmitimos aulas ao vivo aqui no YouTube todas as sextas e sábados à noite. E siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram, para Dicas Diárias de Inglês, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, focadas em conversação para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Érica. Fique aqui um grande abraço. Marque sua aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. And see you next class!